Olá amigos do Facebook de Raiveras, boa tarde, boa tarde a todos, hoje quarta-feira 20 de janeiro deixa eu acompanhar como é que está aí a nossa transmissão pelo nosso Facebook, ver como é que aqui o nosso áudio, a nossa qualidade de imagem, dá uma olhada aqui rapidinho, pronto, show de bola, show de bola, pronto, Raí do Polvão e as últimas informações aqui da cidade de Pirapemas, para você que está distante da nossa cidade, para você que está aí em outro município, vou levar aqui as últimas informações dos últimos dois decretos que foram divulgados ontem à noite aqui em nossa cidade, deixa só eu ajeitar aqui a nossa câmera aqui rapidinho, opa, pronto, calma, deixa eu, pronto, bem aqui, bem aqui, aqui está bom, tá, para a gente conversar aqui um pouco, beleza, vamos conversar aqui um pouco sobre os decretos que foram divulgados ontem aqui na nossa cidade, estamos em janeiro, está chegando aí o mês de fevereiro, o mês carnavalesco e a pergunta que se tem é que se vai haver ou não carnaval aqui na nossa cidade, para a gente começar a falar sobre o carnaval da nossa cidade, vamos falar sobre o estado do Maranhão, o governador Flávio Dino já deixou bem claro, já deixou bem claro que não vai haver carnaval em São Luís, o Ministério Público também deixou a sua opinião sobre o carnaval aqui no nosso estado e o Ministério Público e o governo do estado aconselha que não é muito viável ter carnaval na nossa cidade, tá. E o prefeito municipal de Pirapemas, o senhor Fernando Coutrin, ontem, divulgou, divulgou o decreto, olha aqui, acompanha aqui para vocês o decreto. Ontem o prefeito de Pirapemas, o Fernando Coutrin, assinou o decreto, deixa só olhar aqui qual é o número do decreto aqui rapidinho, tá. O decreto 03 barra 2021 foi divulgado ontem, assinado ontem, suspendendo a realização do carnaval 2021 aqui no município de Pirapemas, bem como shows, eventos realizados no período do carnaval. O que que significa? A prefeitura não vai fazer a festa de carnaval, não vai realizar o carnaval, faz aqueles eventos grandes, aqueles shows. Também é proibido fazer festa nesse período. E o decreto fala sobre a realização de festas, shows e eventos comerciais com mais de 50 pessoas, por motivo da aglomeração aí do novo coronavírus, tá. E o mais interessante também, que foi divulgado o decreto 02 barra 2021, que também é, é, que fala sobre o funcionamento das atividades comerciais aqui na nossa cidade. São, é, a, a, falando sobre o horário de funcionamento das atividades que são os supermercados, os frigoríficos, as padarias. Vamos agora ver quais são os estabelecimentos que irão funcionar e o horário de funcionamento. Padarias e panificadoras até às 22 horas. Açougue e sacolões até às 18 horas. mercearias e supermercados até às 21 horas. Casas agro-veterinárias até às 18 horas. Óticas com higienização imediata dos óculos até às 18 horas. Comércio de móveis e variedades para o lar até às 18 horas. São, são, são esses estabelecimentos e os horários de funcionamento. Pequenas empresas exclusivamente familiares, serviços de informática e venda de celulares, lojas de tecidos, lojas de material de construção até às 21 horas. Oficina em geral até às 18 horas. Lotérica e correspondentes bancários até às 17 horas. igrejas até às 22 horas. Academias de ginástica até às 22 horas. As drogarias têm autorização para funcionamento nos demais horários de segunda a sábado e também aos domingos. em caso de descumprimento a qualquer medida estabelecida pelos decretos de 02-2021 e o decreto 03-2021, bem como em caso de qualquer aglomeração, funcionamento de estabelecimento comercial fora do horário autorizado e outras qualquer. e outras qualquer. Qualquer cidadão deve denunciar a polícia civil. 98-985-12-1165. a polícia militar de pirapemas 98-983-1-65-53 e o whatsapp da vigilância sanitária 98-98-85-84-35-47. Aqui também proíbe o proprietário do estabelecimento a receber as pessoas sem as máscaras e também proíbe as pessoas circularem no local, no órgão público, que é os comércios, as lojas, sem máscara. Então praticamente aqui já está falando sobre o uso obrigatório de máscara. Então você que vai sair da sua residência para fazer suas compras, para resolver seus problemas aqui em Pirapemas, que use a sua máscara. Essas são as últimas informações aqui do município de Pirapemas. Estamos aqui na transmissão ao vivo, pelo nosso Facebook. Estou aqui no canteiro da Avenida Joaquim Santos, conversando com todos. Se você tiver alguma pergunta, pode nos fazer, se a gente souber aqui a resposta da sua pergunta, a gente com certeza, se a gente souber da sua resposta, a gente vai responder com todo prazer. Vamos falar agora sobre o clima aqui da cidade de Pirapemas. Desde ontem, aquela chuva básica, hoje estamos agora a 28 graus, chuva 16%, umidade do ar 74%, vento de 11 quilômetros. Estamos, o clima está de 29 a 23 graus. Então hoje à noite vai fazer um frio, tá? Amanhã a temperatura mostra 30 graus durante o dia, variando aí de 30 a 23 graus. Sexta-feira, 31, variando aí de 31 a 22 graus. Então, durante essa semana, essa semana está prometendo chuva aqui no município de Pirapemas. É a previsão climática da nossa cidade. Muitas cidades aí estão, está chovendo a nossa capital hoje. Hoje, muita chuva, temos aí, temos aí, temos relatos que a nossa cidade, temos informações que a nossa cidade, a nossa capital, a nossa querida São Luísa está chovendo muito, tá bom? Deixa acompanhar novamente como é que está aqui a nossa transmissão. Espero que eu tenha esclarecido aí, esclarecido algumas dúvidas, principalmente sobre o carnaval. Não é muito viável ter carnaval na nossa cidade, tá? Muito bem, muito bem, gente. É um prazer conversar com todos, é um prazer ter você acompanhando aqui o programa Pirapemas em Ação, repórter Raí Veras. Se inscreva lá no canal do YouTube, Raí do Povão, onde a gente posta as nossas matérias, os nossos vídeos, com as informações aqui da nossa querida Pirapemas, tá bom? Todas as notícias, todas as notícias você encontra lá no canal do YouTube Raí do Povão. Falar sobre o Covid-19, o coronavírus, lá está a última atualização do Boletim Epidemiológico, tá bom? Lá no YouTube está a última atualização do Boletim Epidemiológico. Você pode acompanhar lá no YouTube do Raí do Povão. Hoje é o dia de São Sebastião. Algumas cidades, em algumas cidades, é feriado hoje, tá? Em algumas cidades, é feriado. Aqui em Pirapemas não é feriado, porque aqui a padroeira da nossa cidade é Nossa Senhora da Conceição. Tá bom? Vou ficando por aqui, se não tem alguma pergunta, se você não tem alguma pergunta, a gente vai finalizando aqui a nossa live, tá bom? Só peço que você compartilhe aí essa informação. Então, em Pirapemas não vai haver carnaval. Eu acho, na minha opinião, falar também sobre a FAMEN, orienta as prefeituras não realizar o carnaval por motivo de aglomeração e também esse período que nós estamos passando. Ah, falar sobre o coronavírus, a cidade de Pirapemas recebeu, eu acho, se eu não me engano, a memória aqui foi 124 doses da vacina da Covid-19, já foi recebido pela secretária de Saúde, a Senhora Espírito Santo, e também pelo prefeito Fernando Coutrinja. Então, aqui em Pirapemas, já recebeu aí a dose do novo contra o coronavírus. Hoje, estamos aguardando aí a divulgação da prefeitura ver o plano de vacinação. Então, quando divulgar o plano de vacinação, o dia, o local onde vai ser feito a vacinação, a gente estará levando essa informação para você. Tá bom? Um forte abraço a todos. Uma excelente quarta-feira. A todos os pirapemenses aqui da nossa querida Pirapemas, você que está acompanhando essa informação aqui no nosso estado e fora do nosso estado. Você que quer entrar em contato com o nosso departamento de jornalismo, de informação, é só você aí entrar em contato no WhatsApp 989-8177-0220, falar comigo, e para a gente tirar as dúvidas dos nossos amigos que acompanham o nosso programa. Então, eu estou virando aqui o rosto, porque as pessoas passam aqui e falam com a gente. Eu gosto de levar esses tipos de conversas, essas filmagens aqui na beira da nossa rua, da nossa estrada, da nossa avenida, para o povo se ficar acostumado com a gente, fazendo as nossas lives, conversando, tá? Tem muita gente que não me filma, tá? O que negócio? Tá bom? Mas a gente está aqui para levar informação para todo mundo. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Vou ficando por aqui. E...